Será que não existe um jeito mais fácil de deixar isso responsivo? Normalmente tem, né? E é isso que eu vou ensinar pra vocês nesse vídeo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque nesse vídeo você vai ver cheíssimo de dicas práticas sobre como deixar seu design mais responsivo no Adobe XD. Além disso, eu vou também ensinar lá no final do vídeo como passar por cima do layout automático do Adobe XD, beleza? Como fazer do seu jeitinho pra ficar bem bacana, beleza? Eu sou o Maiane Designer e bora! E pra mostrar pra vocês como criar um layout responsivo no Adobe XD, tô aqui com esse sitezinho, é um sitezinho bem simples que eu criei utilizando um plugin chamado QuickMockup, vou deixar o link também pra ele na descrição. E a gente vai deixar esse layout responsivo, vamos fazer uma versão, por exemplo, de celular pra ele. Como que eu faria isso? Primeira coisa, eu vou fechar aqui essa janelinha. Com ela fechada, olha só, tô no Adobe XD e imagina que eu quisesse passar essas telas aqui pra esse formato. Tem uma opção que teoricamente é mais simples, que é a seguinte, eu vou só segurar Alt, cliquei e arrastei, só pra arrastar ali a minha tela. E eu poderia simplesmente, tem aqui essa opção, Responsive Resize, ou seja, redimensionamento responsivo. Se eu habilitar ela e começar a redimensionar minha imagem, tá vendo que já tá tudo indo aqui, todas as imagens, tá tudo já tentando se adaptar de acordo com o meu layout. Porém, o modo que eu prefiro é fazer utilizando o layout responsivo, porém de forma faseada. Como assim? Vou deletar isso aqui. E o que eu gosto de fazer é, por exemplo, pegar por sessões. Porque em cada sessão vocês vão ver que eu vou utilizar um método diferente desse Responsive Resize, que vai tornar o nosso layout bem legal, inclusive com carrossel e tudo mais, beleza? Então fica comigo que eu vou mostrar pra vocês tudo isso. E no final eu ainda vou mostrar aqui, com esse exemplinho aqui, como é que a gente pode sobrescrever esse layout automático do XG. Então olha só, eu já separei aqui, cada uma das minhas sessões do site, ele tem um grupinho. Vou apertar Ctrl-C, vou clicar aqui no iPhone, vou apertar Ctrl-V. E se eu quisesse redimensionar isso, já está ativado o Responsive Resize. Eu diria, simplesmente cliquei e arrastei, e ele já fez boa parte do trabalho pra mim. Aqui no caso do texto ele não resolveu, porque é muito texto, né, pro mobile. Eu já deixei aqui, ó, um hambúrguer menu oculto, então vou só habilitar a visualização dele, e vou retirar a visualização desses outros ícones. Selecionei ele, eu só cliquei no primeiro, segurei Shift, cliquei no último, vou apertar Ctrl-V para tirar a visualização deles, e agora, ó, já está aqui com o meu hambúrguer menu. Uma coisa que eu posso fazer é ativar esse grid de layout, ou Ctrl-Shift, aspas, e ele já ativa pra mim. E agora, ó, eu consigo redimensionar, ó, já colocando certinho no grid. Eu não vou aqui, ó, nesse exemplo, deixar tudo tão certinho e tão perfeccionista, porque senão tomaria muito tempo da gente, e eu quero focar no layout responsivo, e não em como alinhar no grid, beleza? Se vocês quiserem um vídeo só sobre grid, vocês me avisem que eu faço um vídeo só sobre grid, espaços e coisas assim, beleza? Então aqui, ó, tô com tudo bonitinho, e agora a gente vai pra nossa próxima seção. Ctrl-C, apertar Ctrl-V, e aqui já tem algumas coisas interessantes, ó, somente com ele ativado. Se eu começar a fazer isso, tá vendo? Foi legal, bacana. Porém, aqui, ó, principalmente se eu começar a ajustar isso daqui, o texto vai um pra cima do outro, não fica tão bom. Por quê? Olha só, vou apertar Ctrl-Z, Ctrl-Z, pra gente antes configurar como é que a gente vai fazer esse redimensionamento. Primeira coisa, ó, esse grupo aqui, uma coisa importante, ó, tentem sempre, quando vocês forem fazer esse redimensionamento, eu sugiro que esteja sempre com esse Auto-Height, e não nesse Auto-Width, ou com a caixa de texto. Por quê? O Auto-Width, ó, se eu começar agora, ó, a reduzir, por exemplo, essa caixa de texto, ó, ele vai reduzir o tamanho do texto. Por outro lado, esse daqui, ó, se eu deixar esse de baixo, por exemplo, aqui, com essa caixa de texto, se eu reduzir, ó, o que ele vai fazer é começar a comer meu texto, e vai sumir o meu texto, e eu nem sei que tem um texto ali. Então o que eu sugiro, quando for redimensional, deixa sempre com essa opção de Auto-Height, aqui também Auto-Height, aqui não precisa. E uma outra coisa, ó, que esse elemento aqui, se eu for redimensionar agora, um texto vai ficar em cima do outro, correto? Como que eu resolvo isso? Tem um jeito bem simples. Eu posso simplesmente, ó, clicar aqui em Stacks, que é essa opção de filas e pilhas. Se você não sabe o que é isso, vou deixar o link para o vídeo aqui em cima, onde eu explico bem certinho sobre as filhas e pilhas, beleza? Mas continuando agora, ó, se eu redimensionar isso daqui, ó, tá vendo que o texto já tá, ó, descendo e ficando bem certinho. Então isso é bem importante. Então agora, ó, pra eu redimensionar, vou dar dois cliques pra pegar a minha imagem primeiramente. Vou redimensionar ela antes, vou dar até dois cliques novamente, dois cliques, só pra eu pegar a imagem dentro ali do meu quadrado, vou aumentar bem ela, enfim, trazer aqui mais ou menos onde que eu quero o meu homenzinho. E agora eu posso clicar e arrastar o meu texto, e eu posso, ó, redimensionar todo esse bloco. Até aqui, ó, ele tava um pouquinho mais pra dentro, mas porque no layout original esse texto aqui já tava também, não estava alinhado com esse de baixo, a caixa de texto dele. E agora, ó, ele já tá aqui, ó, mais ou menos certinho da forma que a gente queria. Inclusive eu vou apertar, ó, Ctrl Enter, e vou só colocar aqui a minha visualização lado a lado, só pra ficar mais fácil de a gente visualizar. Porque agora a gente já consegue ir vendo enquanto a gente tá fazendo. Então, beleza, essa seção aqui já tá relativamente arrumada, até se eu quisesse eu poderia deixar um pouquinho menor, enfim, deixar detalhezinhos. Mas como eu disse, eu não vou ficar ficando muito em detalhes agora. Essa segunda seção, como que eu faria pra deixar ela responsiva? Ctrl C, Ctrl V, e olha só que bacana, mesma coisa, se eu for redimensionar ela, ó, tá com o Responsive Resize ativado, enfim. Ele vai deixar tudo uma coisa empilhada em cima da outra, e com certeza não é isso que eu quero. Uma forma simples de resolver isso é a seguinte, eu posso, ó, simplesmente clicar em todos os amiguinhos aqui, agrupar eles, ó, Ctrl G, e agora eu ativo também essa opção de filas e pilhas. Porque aqui, ó, ele já tá mostrando o espaço entre um elemento e outro. Por exemplo, eu poderia deixar 40 e ele ficaria com esse espaço de 40. Mas o bacana é que se eu mudar a direção, agora já fica um embaixo do outro. Nesse caso específico, vou dar um Ctrl Z aqui, eu acho que fica muito uma linguiçona, né, só um embaixo do outro, então eu prefiro dois ícones em cada um. Então, pra resolver isso, eu vou apertar o Ctrl G, agrupei esses dois, vou apertar Ctrl G, agrupei esses dois, Ctrl G, agrupei esses dois. E agora, ó, se eu clicar no grupo maior, que é o grupo das categorias, tá vendo? Tem três grupinhos dentro dela, também, ó, já estão com esse espaço entre eles ativado, ó, agora o espaço não é entre cada um dos iconezinhos. Agora o espaço é entre cada grupo, ou seja, essa fila e pilha, ele atua conforme os elementos que estão diretamente dentro dela. Como agora tem só três grupos, ela tá atuando diretamente nesses grupos. Agora, ó, se eu mudar a direção, ele já tá aqui, ó, certinho pra baixo. E com isso, ó, já tô aqui com mais categorias certinhas. Daqui eu vou mudar também pra Auto Height, posso simplesmente clicar, arrastar conforme eu quiser, ajustar agora a largura do meu texto, enfim, colocar ali certinho. E agora, ó, é só ajustar o fundo. E ele já tá ali, ó, o meu layout bonitinho na versão mobile. Exatamente aqui, ó, posso até mostrar pra vocês como é que tá ficando. E agora, como é que a gente poderia fazer esta outra sessão aqui? Nesse caso, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um carrossel. Olha só que bacana. Ctrl C, vou apertar Ctrl V, porque o meu objetivo aqui é mostrar várias coisas que vocês podem fazer pra tornar responsivo e pra deixar mais fácil de ser responsivo no XG, beleza? Então, tô aqui, ó, com a minha imagem ativada. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou pegar essas duas imagens, eu poderia simplesmente clicar e arrastar elas pra cá, enfim. Eu vou reduzir um pouquinho, ó, principalmente a largura delas. Vou reduzir ela até aqui, ó, pra ficar com, por exemplo, 354 de largura. Só copiei e colei aqui a largura na outra. Coloquei aqui, ó, uma próxima da outra. Não vou deixar 24 de espaço entre uma e outra. E agora, o que eu posso fazer pra criar um carrossel? Antes, deixa eu só com esses textos, ó. Já tá com Auto Height, vou clicar e arrastar ele pra cá. Só cliquei e arrastei, sem muitos segredos. Aqui também já está com Auto Height, mesma coisa, posso clicar e arrastar. Poderia até, se eu quisesse, ter agrupado esses dois textos e ativado, por exemplo, essa opção aqui de fila e pilha, enfim, pra ficar um espaço mais padronizado, enfim. E eu vou jogá-las pra baixo. E agora, como é que eu faria pra criar um carrossel aqui? Deixa eu só ajustar este fundo antes pra ficar mais fácil de a gente visualizar. Até nem precisa, né, porque o fundo é branco mesmo, vou deletar esse fundo. Pronto, resolvido. Enfim, como é que eu faria? Tá vendo que aqui, ó, eu não consigo arrastar, isso daqui ainda não é um carrossel. Como que eu tornaria isso daqui em um carrossel? Bem simples. Cliquei nas duas imagens, ó, cliquei na primeira, shift, cliquei na segunda pra selecionar as duas. E agora eu posso clicar nessa opção aqui, ó, scroll groups, ou seja, grupos de enrolagem. Posso até jogar essa alcinha pra cá. E agora, ó, eu tenho um grupo de enrolagem, eu já tenho um carrossel aqui facinho, sem muitos problemas. E além disso, aqui nessa última sessão é o footer, ctrl-c, ctrl-v. Também, ó, vou jogar ele pra baixo. E sem muito segredo, gente. Quando eu for ajustar, vocês vão ver que os íconezinhos, ó, eles vão ficar um em cima do outro. E normalmente, pra resolver quando fica um em cima do outro, ou como tu dá muito problema, pega todo mundo que deve ficar junto, ctrl-g pra agrupar. E agora, ó, ele já vai começar a redimensionar de uma forma bem melhor. Agora ele já tá ali, ó, quase certinho. O que eu poderia fazer, ó, é selecionar todos esses textos. Cliquei no primeiro, shift, cliquei no segundo, shift, cliquei no terceiro. Centralizei todo mundo. Vou apertar, ó, shift-c, que é a mesma coisa que apertar aqui em cima pra centralizar entre eles. Posso clicar e arrastar aqui. Agora eu posso pegar os íconezinhos, jogar aqui embaixo também. Posso até, ó, pegar todo mundo de novo. Menos esse fundo. Shift-c pra todo mundo ficar alinhadinho. Posso ajustar agora o fundo. Posso ajustar aqui um pouquinho pra cima. Posso, ó, aumentar um pouquinho o tamanho do meu artboard. E agora, ó, a gente já tem rapidinho, bonitinho, todo o nosso layout responsivo, sem grandes problemas, beleza? Uma coisa que você pode fazer, que eu gosto de fazer normalmente, eu não vou fazer aqui porque tomaria muito tempo, é, por exemplo, essas fontes aqui, ó, essa tipografia. Laquia, por exemplo, já é um estilo de parágrafo. Você poderia, por exemplo, criar um segundo estilo de parágrafo, que tá com 40, poderia ser, sei lá, 36, menorzinho, que seja pro mobile. Eu normalmente tenho um conjunto de estilos pro desktop e um conjunto de estilos, que é título, parágrafos, assim por diante, pro mobile, que são um pouquinho menorzinhos. Essa é uma dica bem bacana. E pra gente finalizar, imagina o seguinte caso. Dá uma olhada aqui, ó, nessa telinha de contato. Imagina só, que eu quisesse aumentar essa tela aqui, e por algum motivo, eu queria que esses elementos aqui, ó, todos esses carinhas aqui, ficassem aqui na direita quando eu aumentasse, e não aqui na esquerda. O que que eu faria? Olha só, eu vou apertar Ctrl Z pra gente desfazer. É só tirar essa visualização do grid. E olha só que bacana. Uma coisa que você pode fazer é sobreescrever o comportamento padrão do Responsive Resize. Como assim? Primeira coisa, ó, isso daqui tá tudo como box, vamos deixar Auto Height. Aqui também, selecionar todo mundo Auto Height. Agora está tudo igualzinho. Imagina que eu quisesse que todo esse grupinho aqui, ó, todos esses amiguinhos aqui, vou apertar Ctrl G, e eu quisesse que todos eles ficassem do lado direito. Vou apertar em Manual, e aqui, ó, mostra onde que ele vai ficar fixado. Se eu deixar somente esse da esquerda, isso significa que o meu elemento vai ficar sempre com essa posição da esquerda aqui fixada. Ou seja, se eu aumentar pra cá, ó, ele vai ficar fixado na esquerda. Nesse caso ficou só os ícones, por quê? Porque esse elemento aqui, ó, esse aqui e esse aqui, quando eu for aqui em Manual, eles estão setados pra ficar na direita. Eu poderia deixar eles na esquerda também, e agora, se eu aumentar, eles vão ficar todos na esquerda. Porém, eu não queria isso, lembra que eu queria que tudo ficasse na direita? Então eu posso pegar o grupo, clicar aqui pra ele fixar na direita, e agora, ó, quando eu aumentar, ele vai continuar dando problemas. Por quê? Porque somente esse grupo tá focado pra ficar na direita. Mas esse elemento aqui, ó, tá focando na esquerda, ele vai ter que ficar fixo na direita também. Ou seja, esse canto aqui da direita dele vai ficar fixo em relação a todo esse lado do artboard. Mesma coisa, ó, cada um desses elementos, Manual, vou colocar pra direita. Cada um deles eu vou fazer, ó, a mesma coisa. Selecionei todo mundo, Manual, e eu quero que todos eles fiquem fixos na direita. E agora, ó, que eu já deixei, ó, todo mundo aqui, ó, desde o Getting Touch, todos os íconezinhos na direita, se eu vir aqui, dar dois cliques no meu artboard e aumentar, vai ficar todo esse bloco na direita. Ou seja, dessa forma, a gente consegue sobrescrever o comportamento padrão do responsivo na DropXD, beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha sido bem útil pra vocês, espero que tenha dado bons insights, assim, sobre como deixar seu layout responsivo de uma forma bem rica e bem fácil. E você sabe, se quer mais vídeos como esse, deixa nos comentários, deixa tu sua sugestão, fala o que você achou, se gostou ou não desse vídeo, dessas dicas, e não esquece de se inscrever no canal, beleza? Muito obrigada, gente!